Eu tô jogando É Nossa Nossa Não vai dar Não vai dar Nossa Eu tô jogando Ai 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 Mal o que? Faldar da sua irmã É mesmo by Vai lavar lança Tem os papelados que faz isso daqui Por que que eu enrique ele Que preparAirком Pirateis O autorando ai os juleus morri Eu não sabia Deixa eu ver Olha a câmera Vai pegar rapel Passa o camera Baby vai pegar rapel meu Deus derrubei o cara véi jogar uma bolota de copo nele não tenho o seu Skinner fica lá atrás de não tem Fala, fila da puta! É agora, é agora! Não! Mano, o recruta, o recruta! O recruta, fila da puta! Nossa, ele ainda salvou, velho! Ele ainda salvou, velho! Meu ovo! Mano, meu ovo! Vamos! Ah, Lucas! Tô no bombe já, tia! Vou te detectar se continuar nessa zona. Eles descobriram! Tô no bombe já, mano. Tô lançando! Tô lançando no bombe! Esse cara, esse cara! E aí talvez logo não gasto elas viram diria tipo do nada e Iiii! Nossa... Direita, esquerda, reto e teto. Olha o laser. Tem um cara aqui, ó. Na direita. O que? Falando laser, né, mano? Fala roca laser! Vamos jogar zero! Vamos jogar zero! Jogar zero! Ué, já vou entrar aqui, Henrique, ó. Como é que é? Você vai colocar fuzão ali. Vai pra aqui? Corvo, do teu lado não tem ninguém. Tem ninguém aqui não. Só que me viram entrando. Vou entrar. É bom do carregador! No piano, tem? Não sei. Tem, tem, tem! O Vígio! O Vígio tá no banheiro! Tem, tem, tem! Matei a ela, matei a ela. O Vígio tá no banheiro ainda. Ah, eu também acho que tá lá. Ah, não. Tá aqui, ó. Acertei o inimigo! Primeiro andar! Caralho, veio a sombra dele aí! Vamos lá! Ele tá no outro lado, Cor! Boa! Nossa, tem casta pra caramba! Tem laser pra caramba, Cor! Calma aí, Cor! Calma aí, calma aí! Calma aí, calma aí! Não dronei aqui não! Eu tô quase de vida! Obrigadão, casta! Quer que eu tenha de vir, velho? Não, pra você não! Aqui não é, não é morre mesmo! Casta aqui, ó! Quebra esse casta aqui na principal! Tá aqui, ó! Jager e Casta lá nos PC. Jager e Casta nos PC, só o laser lá no bomb. Quebrei ali! Depois eu já quebrei! Ah, velho! Sério que não quebrou? Vamos entrar no bomb! Vou entrar aqui! Vem que troca bomba! Ai, ai, ai! Caralho, mano! Caí no veneninho, velho! Não, não quebrava ainda! Mesionaram! Mesionaram o meu cu, mano! Ai, que, que, que! Chilaca! Nossa, acertei a HS nele! Eu nem vi o cara vindo, velho! Eu acertei a HS nele, velho! 15 segundos! Ah! Nossa, velho! Ele deu o tiro na sua barriga! Eu acertei a HS nele, velho! Essa porra deu o tiro só na barriga, velho! Mudar as costas! Ah, mano! Foi mentira, velho! Isso é até HS nele, velho! Caralho! Tem gente aqui! Tem gente aqui! Tem gente aqui! Pera aí, pera aí! Eu tô indo, pera aí! Eu tô indo, pera aí! Eu tô indo pra ajudar! Os eles também tá aí! Tá dronando aí! Atrás da vó! Tem dois aí atrás, curto! Dronando de novo! Sério, velho! Mano, eu vou interrogar e vou dar minha vida aqui, velho! O coiso tá aí! O coiso tá aí! O coiso tá aí! Deu! Ó! Vai, cara! Vai, cara! Mentira, velho! Vai tomar no cu, mano! Caralho! Morreu aí! Tem gente aqui, velho! Sim, mano! É o coiso da volta! Pô! Acho que ele tava dentro do bagulho! Tá aí, gente! Fica marcando isso! Tá lá bem na esquerda! Eita! Caralho! O sapão, corvo! O lá de trás tá aberto! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Tô bem no chill aqui! Aí não tem ninguém! Tem uns caras atirando aqui, velho! Ó! O drone da Twitch já era! Vai lá pela coisa de trás! Tá dronando! Eu devia ter varado, velho! O sapão daí tá aberto aí! Não tá à frente! Sério! Eu vou tentar ver se tem que... Tem mais fácil ali, ó! Tem mais de trás da van lá! Aí, aí, ó! Tem mais aí, ó! Vem na ligação ali, ó! Tô pegando ele! Boa! Nossa! Filha da casa! Tem mais um aqui, não tem? Ele me matou aí! É! Não, pode matar! Interrava, interrava! Não tem ninguém aí! Só van! Afenta! Ai, meu amigo, foi mais fácil que matar o mosquito. Mas mesmo assim, eu me diverti! meu controle bugadão sério bagulho mexe sozinho às vezes Ah só 10 segundos 5 segundos restante Ah Ai 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 Aiai Ai 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 Ah mano É que esse cara foi com o Vitor lá Tava lá dentro do barril Não vai queimar Ah não, vai queimar, vai queimar pra logo. A Valkyria tá em aqui, a Valkyria tá em aqui. Matei o bait, matei o bait. Matei o bait. Ahn? Vai, 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 destrói, destrói, vai logo, vai destruir e mira, cara. Vai, 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 vai. Eita porra. Onde temos lá? Tá com o bomba, tá? Cara, o Dilucs tem que pular. Tem um cara ali atrás, ó. Tem um cara ali atrás, ó. Espere aí, a Valkyria tá aqui. Ó, os caras estão aí. Alguém tem fumaça, mano? Pode terminar aí até o outro lado, ó. Tem não, você pira. Ah, é super bem. Vai lá, põe uma Claymore pros caras, já dá os caras, pô. Você fica com Claymore no bolso? Não, pera aí. Tem um atrás do Valkyria. Inimigo detectado. Caralho. Se for entrar, você tem que pular o Satom, velho. Avisa quando for entrar aí. Cadê os Fuzzi? Salta os Fuzzi aqui. Já acabou tudo. Ah, tem um cara ali. Ele foi atrás. Você tem que pular... Você tem que pular quando o... Quando o Corvo entrar, velho. Corvo, quando a pessoa for entrar, fala. O Gilogo pular. Você vai ter que pular, Gil. E olhar pra trás da vó branca. Vou ter que rushar aqui, né? Vai, vai. Você tem que avisar pro Gilogo. Gilogo, vou entrar e vou correr que nem um retardado. Em três... Dois... Um... Vai. 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 15 segundos. Aaaaaaai. Ação tá chegou. Ponto, ponto, ponto. Tá plantando, tá plantando. Barulho, barulho. Caiu lá. Ela tá por ligação, hein? Caralho. Olha a tática. Traz a minha. Sai da minha. Se esconde. Aaaaaaaiiii. Aaaaaaiiii. 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 Aaaaaaiiiiiiiiiiii. OS dois eu gasto. O parti do PS. Aaaaaaaiiii. Já tem carinho na varandra eu fico. Cuidado. Mano... Que vacilo, velho. Ai2. Peraí, peraí, peraí. Vou tacar, vou tacar. Vou tacar. Olha o cara aqui. Aqui, ó. Ela tá lado esquerdo aqui. Peguei. Vai. Vai clicou na gente. Vai vou. Vai, fila da puta. Isso. Eu vou botar um Zing aqui no chão Não, não, não Agora não Não, agora não Aqui plantar Ninguém tá plantando ainda Deixa eu ver Deixa eu ver A Valkyria tá em cima Tem dois aqui, tem três aqui Tudo atrás da van Tudo atrás da van Calma aí, calma aí, tem uns caras atrás da van aqui Se eu for plantar eu vou morrer Vai, planta Tô plantando, tô plantando Me vigia aqui na van Boa, boa, boa O Doc, o Doc, o Doc aqui embaixo Vai pra fora, vai pra fora Na escada tem dois Na escada tem dois Bato em nosso Boa, 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 boa Ai, sim, sim Boa O cara me mandou mensagem Ele mandou o que? Ele mandou o que? Ele mandou o que? É, já não tem mais Agora já é Tem cara aqui, ó Ele está aqui no bagulho Ele está aqui no buraco Nossa, Henrique, olha as câmeras aí Veja aquele cara moscando ali na câmera Corvo, vai entrar aí do teu lado Cuidado, hein Entrou do teu lado aí, Corvo Direito Cuida Direito, Corvo Foge, foge É, entrou aí, cuidado Tem um bem no canto da esquerda da porta aí A Tude estava aí Na garagem O Bruno está lá no bueiro aí Tô com o carregadores Tem ninguém aí, Ju? Bate aí Cê matou? Cadê a ligação aqui? Tenta fazer ligação aí, Lucas Olha a câmera, time Não sei se tem noção, mano Não fica botando a cara Mentira, mano Só tira a cara, tira a cara, Lucas Volta, volta, volta Volta, volta Volta Boa, boa Tenta fazer uma ligação Cuidado, cuidado É Caiu lá com o de louco Ah, mentira, velho Suíte caminhada lá atrás Vai, 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 vai Fica no chill Os dois tem que aparecer junto, Corvo Espera o Henrique vir Tá aí, o Corvo Só se me der uma volta Tá por aqui, o Henrique Os dois no mesmo lugar Vai, cara, já vi o laser Vai pelo outro lado, mano Vai por trás, Corvo Vou dar uns tiros aqui Dá uns tiros aí pra trair ela Desativador de bomba em posição Tá aqui, ó Nem vi que cê pegaram de bomba Tá, já vai não Desativador encontrado, destrua Valeu, vagabundo Ah, rush antes Não vai dar, não vai dar Não vai dar Caraca, essa vai pro YouTube. Essa vai, essa não tem jeito não. Tá no sangue, não importa, três meses, quatro meses se jogar. Caralho, mano, que clã que foi isso, véi. Eu sou refugiado. Meu Deus. Merchan, merchan. Mano. Meu Deus, cara, quando tudo estava perdido. Parabéns, corvo. Nossa, aquela parada foi... Caralho. Mano, eu achei que o Corvo tava zoando. Tipo, eu falei, pô, ele vai tentar pegar uma skill aí, na moral. Eu tava, eu tava. Aconteceu, fala aí, Corvo. Só foi, véi. Meu coração, Corvo, tava... Não, Sepira, que eu não desesperei, véi. Mó bizarro. É que você tava meio que quase entregando, tipo, tava meio assim. Ah, eu tava, foda-se, só foda-se, véi. Ah, tá que se nós ganhar essa vai ser muito, cara. Grazal, Corvo aí. Grazal, Corvo aí. Grazal, Corvo aí, vamos lá em cima. O cara tá me dando mensagem esperando até agora, véi. Meu Deus, cara. Que varada, tipo... Mano, eu achei que ia pegar na van, véi. Não tem bem o time, véi. Quem tem... Tá aqui, ó, tá aqui, ó. Localizado! Escritório do Consul. No cantinho, hein? Mano, vamos focar com emoção. Chegou, time. Eu vou ficar aqui na escada amarela. Segura, ninguém na escada, ó. Olha o Rambo. Bota uma escada aí, Lucas, embaixo. Tem ninguém no banheiro. Tá aqui, ó. Tá aqui no corredor de bandeira. Vai entrar, Henrique. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. O Lesion tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Joga uma granada. Acho que não tem Jäger. Não tem Jäger. Vamos clariar as pessoas. Pra ver. Me avisa se cair aí. Vai, vai, vai. Esquerda aí, esquerda aí. Vigindo a ligação. Vigindo a ligação. Subiu o cara, subiu o cara. Boa. Tá aí, tá aí no canto. Planta, planta. Boa! Coloca o planta agora, coloca o planta. Só marca agora, deixa o cara ver. Boa! Ó, tá aqui, tá aqui. Tá no outro bombe, tá no outro bombe. Boa! Ah, não! Cala! Caraca, que ladrão, mano. Ah, mei muito. Porra, piado. Ah, mas tu merece. Boa, time. Pegou uma boa. Caraca. Ah, merece. Jogou, jogou muito, pô. Do nada invocou o Sayajin aí, mano. Tô pagado. Do nada invocou o que louco. É, nem tava jogando assim em nenhum momento. Do nada, hein. Tchau. Ah, aya. Ah,г sat. N hus, sai-n gas. Ah dens, quem?